Kevin Bruyne Kevin Bruyne Ah não, é Kevin De Bruyne Poxa Manda dicas de como andar de moto sem morrer congelado Caxias do Sul agora, 2 graus E tá quase perto do nosso amigo ali no zero Hashtag Alasca aqui não se cria Deixa eu dar a dica, Kevin Você quer a dica de pobre ou a dica de rico? Eu só vou responder uma das duas Vamos lá, vamos fazer Eu vou fazer aqui a enquete Eu só vou responder uma das duas Ou vocês querem a dica de rico ou a dica de pobre Vocês preferem o que? Kevin De Bruyne Você deve ser rico com esse sobrenome, viu? Eu vou aguardar Tempo A dica de rico é fácil A de pobre também é fácil Ó, Ezequiel Feitosa, dica de pobre Kevin De Bruyne de pobre Ele é rico, mas ele quer de pobre Edmilson Oliveira P, de pobre Mateus de Jesus Silva, ele é rico, hein? Rico Oscar Caetano, pobre Motocano por aí, de pobre Jesus Silva, de pobre Emanuel Roberto, dica de pobre A de rico é moto com aquecedor de punho e banco O fufu quentinho Giovanni Campanella, rico Carlos E, pobre Mateus de Jesus, rico Jesus Silva, pobre Dica de pobre De como não passar frio e pobre De como não passar frio andando de moto Simples Jornal Olha que legal Você vai pegar jornal E vai enrolar seu pé todo com jornal 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 É uma coisa meio escassa hoje, né? É difícil achar um jornal hoje Mas existe ainda E aí você vai pegar jornal Tio Chico, não tem jornal Eu não acho jornal Porque eu sou um cara digital Aí você vai se lascar, filho Mas você pode achar um papel metro Papel Um papelão não adianta Porque vai ficar muito grosso Mas um papel Papel metro Esses papéis de embrulho De pão Mas o ideal é jornal Vai pegar jornal Eu não tô brincando Não é porque eu falo desse jeito Vocês acham que eu tô brincando Mas eu tô falando uma coisa muito séria Eu não uso drogas Você vai pegar o jornal, gente Você vai pegar jornal 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 que você lê Bosta de notícia E que limpa a bunda também Você vai enrolar no pé Tá? É importante isso Enrola o jornal Enrola bem o pezinho Se você tiver de bota Enrola de um jeito Que você possa colocar a bota Porque se você enrolar demais Você não vai Ficar muito fofão o pé Você não vai conseguir Colocar a bota Mas enrola o papel O jornal ou o papel No pé Tá? Você pode botar por baixo da meia Que não é muito confortável É melhor botar por fora da meia Tá? E aí enrola E coloca na bota Isso vai lhe dar um conforto térmico Sério Não tô brincando Se você não tiver proteção interna Na jaqueta Mesma coisa Coloca jornal Jornal Não é enfiar jornal É enrolar o jornal no seu corpo Enrola o jornal Enrola Bota Se você tiver um moletom Vamos supor que você seja um lascado burro Que tá viajando de moletom É um imbecil mesmo Tem que se lascar Então vamos supor que você seja um imbecil Se bem que pode ser um imbecil Que tá dentro da cidade de moletom Mas continua sendo imbecil Vamos lá Você tá de moletom na cidade No zero grau da cidade lá do De Bruyne Tá de moletom Que é bobão O que você vai fazer? Pô, tô com frima deus Não tenho jaqueta Porque eu sou um lascado Você vai pegar jornal E vai botar por dentro Tá Por fora da camisa E por dentro do moletom Bota jornal Vai dar um conforto térmico É sério Tá E eu quero falar É sério Jornal Se você botar jornal E cobrir você todo de jornal E colocar o moletom Isso vai dar um conforto térmico Você pode colocar jornal aqui Jornal Jornal mesmo galera Não tô brincando E aí deixa eu falar uma coisa Muito importante Pra vocês que Tem gente falando de plástico bolha Resolve também Aqui ele está dando plástico bolha Resolve Plástico bolha resolve Mas o jornal é melhor Tá O jornal ele dá muito mais conforto térmico Do que O plástico O O Carlos tá dizendo que o plástico não respira bem Exatamente O plástico ele vai gerar um efeito estufa Vai ficar um negócio Abafado E o jornal ele é poroso Então Ele vai Exatamente como O Carlos Falou aí Então o jornal ele Você vai Transpirar melhor Do que o plástico Então por isso que é jornal O melhor Essa técnica É usada por Muitos viajantes Do mundo inteiro Tá Parece que eu estou falando de brincadeira Mas é um negócio que vai salvar a vida de muita gente Quando você estiver numa viagem E você não tiver uma proteção térmica Ou mesmo que você tenha uma bota Bota Da mais top Eu tenho uma bota top aqui Mas quando você chega num frio extremo A bota não resolve E as vezes você tendo uma meia térmica Não resolve A única coisa que vai resolver é jornal E eu não estou brincando Jornal Então você vai colocar o jornal no pé Vai E aí no caso da estupidez suprema Do cara estar de moletom no meio do frio Bota jornal aqui E Por que que é importante vocês Se agasalharem do frio Eu estava assistindo Um canal De um menino que eu adorei É Júnior Adorei esse canal Deixa eu ver se eu acho aqui Pera aí Eu vou trazer ele aqui Para fazer entrevista Quem souber desse menino Quem tiver contato com ele Por favor Fala com ele Que eu quero Fazer entrevista com ele Tá Se vocês tiverem aí Contato Não precisa dizer Ah tio Chico quer falar com você Tio Chico toma o contato dele Não Você pede para ele vir falar comigo Deixa eu ver se eu acho aqui Enquanto eu vou enrolando vocês Eu vou Eu vou catar aqui o canal dele Gente Eu adoro o canal desse menino Ele é um doce É um menino educado Ele não é um cara de falar palavrão Nos vídeos dele E além de que é muito legal O conteúdo dele Eu fiquei Eu maratonei a viagem Que ele fez para o sul De F850GS Ele é de São Paulo É Alexandre Putz Deixa eu ver se eu acho aqui Ele é de São Paulo Capital E ele tem uma F850GS E ele fez um Júnior Alexandre Eu acho que é ele Deixa eu ver se é ele mesmo Pera aí Não sei se é ele Pera aí gente Posso estar enganado É ele mesmo Júnior Alexandre Canal Júnior Alexandre Eu quero trazer esse menino Para cá Para fazer entrevista com ele Que legal o canal desse menino Gente Se inscrevam no canal dele Vão lá Se inscrevam Eu não conheço ele Júnior Alexandre Que legal o canal Vou botar aqui na tela Para vocês verem Que canal legal Gente Que menino legal Sabe Cara do bem É esse menino aí Esse carinha aqui Júnior Alexandre É muito legal o conteúdo dele Ele fez uma playlist De uma viagem para o sul Maravilhosa Com a F850GS Gente Eu assisti quase todos os episódios E por que que eu estou falando Do Júnior Alexandre É uma boa oportunidade De eu falar dele Primeiro porque eu adoro O conteúdo dele Para vocês verem Eu não sou inscrito no canal dele Acabei de me inscrever Mas é porque eu gosto Do conteúdo dele Mas as vezes eu esqueço De me inscrever Tenho certeza que vocês Seus lascados Me assistem também Não se inscrevem Bando de lascados Como eu acabei de fazer agora No canal do Júnior Alexandre Então se inscreve no meu canal Pô É E aí o que que acontece O Júnior Ele tava Deixa eu ver se eu acho A playlist dele aqui Da viagem Expedição Sul Olha que legal Puts Muito legal Não tem baixaria É um cara que Que Você maratona Os vídeos dele É muito legal Assistir o vídeo Desse cara Do Júnior Alexandre E ele Nessa expedição Ele fez o negócio Meu Deus do céu Ele Ele foi pra uma Não sei se foi pra Urubici Que ele tava indo Meu Deus Ele pegou 200 quilômetros De off-road Sem radiador À noite É esse vídeo 200 quilômetros De off-road Sem radiador À noite Gente Deixa eu baixar Aqui o volume Pra mostrar pra vocês A tela Isso aqui Esse vídeo Foi tenso Ele pegou Essa F850 dele E ele pegou 200 quilômetros À noite No sul Do país Off-road Mesmo Chão de terra E aí Por que que eu tô falando Do Júnior Alexandre E eu assisti Quase todos os vídeos Dessa série Do sul Infelizmente Eu não posso mostrar Mas se vocês Conhecerem o Júnior Alexandre Um de vocês Manda esse meu vídeo Dizendo que eu gosto Muito do conteúdo dele E que eu quero Entrevistá-lo aqui No canal Tá Quem puder E aí Manda meu número Pra ele 719-9190-2805 Eu quero falar Com o Júnior Alexandre Júnior Alexandre Parabéns pro seu trabalho Viu menino Muito legal Muito legal Sou seu fã E aí Eu quero voltar Pro assunto Do jornal O Júnior Ele tava Indo pra algum lugar Que agora não me lembro De F850 E ele E ele é super Ele é super tranquilo Pilotando É por isso que eu disse O conteúdo dele é legal Cara E ele começou A sentir frio Ele começou A ter sintomas Que quando eu tava assistindo Eu fiquei Meu Deus do céu Eu sei que não aconteceu nada Porque Tá lá postado Mas são sintomas Que podem causar Parada cardíaca Quando eu tava assistindo E ele tava relatando O que ele tava sentindo Meu Deus do céu Que vontade De eu dizer assim na hora Menino Para agora Vai se aquecer Vai se aquecer A sorte Pra vocês que acham Bobagem Aquecedor na manopla Vocês vão entender Isso que eu vou dizer agora Existe uma coisa Chamada mal súbito Esse mal súbito Ele pode gerar Ele pode ser Ocasionado Por hipotermia Esse mal súbito Que é a parada cardíaca Pode ser gerado Por hipotermia Por exposição Em longo tempo E aí você vai ter Essa hipotermia E aí você começa A não sentir mais frio Primeiro você sente frio Você vai sentir frio Nas extremidades Mãos Pés E daí a importância Do aquecedor de manopla Pra quem acha Que é frescura Tá Não é frescura Salva a vida Infelizmente Tem muita gente ignorante Que fica falando bosta Você não sabe por que Que os caras botam Um protetor Um aquecedor de manopla Tanto no fufu Quanto nas mãos São extremidades Não o fufu que é a extremidade Mas a mão é a extremidade Então você pode começar A ter problemas Pelas extremidades E aí você tem Uma proteção maior No caso do fufu Eu realmente não sei Por que que tem no fufu Deve ser mais por conforto Conforto do fufu E aí o que que acontece Quando você tá viajando À noite Sem a proteção devida Luvas Provavelmente o Júnior Alexandre Eu deduzo Tá Ele não estava com luvas ASW Adventure Para frio E por que que eu tô falando Porque eu tô fazendo merchan É Eu tenho essa luva E ela é Tem uma proteção Casca grossa mesmo É bem grossa E Claro que ele se protegeu Mais ainda Porque E inclusive falou Que graças Ao aquecedor De punho Ele se safou Mas teve um momento Nesse vídeo Que ele começou A não sentir Mais nada E aí foi Nesse momento Que eu fiz Ai 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 Porque O que que acontece Quando você entra Em hipotermia Você já não sente mais O frio Então você se acha Não tá bem Tô bem Tá frio Você tá vendo lá No painel da moto Que tá Oito graus Cinco graus Dez graus Cinco graus Mas ele tava pegando Isso ai Bem frio E ai você Começa a achar Não tô com frio Eu tô bem Na realidade Você já tá Em hipotermia Você já não sente Mais o frio Quando você já tá Nesse estado Você pode ter Uma parada cardíaca Então gente Quando vocês começarem A sentir frio Frio mesmo Nas mãos Aqueçam As mãos De vocês Se vocês estiverem Numa estrada À noite Parem Em algum lugar Pra aquecer A mão de vocês Se vocês não tiverem Aquecedor de manopla Ou parem Pra se aquecer Ou parem Pra colocar Uma luva Adequada Tá Ou um calçado Adequado Com meias Porque vocês Não podem sentir Frio Durante uma viagem Seja diurna Ou noturna Principalmente noturna Se vocês insistirem Em viajar Sentindo frio Vocês podem ter Uma parada cardíaca É um mal súbito E ai meu amigo Você tá em cima da moto A moto em alta velocidade Vocês vão pro mesmo lugar Que o menininho De hoje foi Entendeu Então muita atenção A gente Eu falo muito Na brincadeira No tom Vocês viram Que eu já mudei o tom Então muita atenção Com hipotermia Isso mata Gente Mata E o Júlio Alexandre Ele Ele tava Numa moto Adequada Que tinha Punho aquecido Mas chegou uma hora Que ele não Ele não tava Com o equipamento Adequado Pelo que eu vi Ele não tava O bichinho Ele não tava Com o equipamento Todo adequado Pra um frio Que ele pegou Então Recomendo que vocês E a solução De pobre É Jornal Então Se vocês estiverem Numa situação Extrema Numa viagem Né Tão lascado Tô no frio De dia Ou de noite Para num posto Pede jornal Pede jornal Tá Você tem jornal Aí o cara vai olhar Chá estranho É porque eu tô Com frio Irmão E eu preciso Botar Jornal Na minha bota Preciso botar Jornal No meu corpo Mesmo que você Esteja com uma jaqueta Mas que não tenha Proteção de frio Coloca jornal Vai virar o bonequinho Da Michelin Mas bote Jornal Enfie jornal De tudo quanto é lado Tá E viaje Com o jornal E a mão Tio Chico A mão você vai tentar Colocar um jornal Aqui na palma Tá Tentar Mas a mão Já é mais difícil Tá É mais difícil Já é mais difícil Porque se você Não tiver uma luva Adequada Fica mais difícil Que não dá pra você Enfiar jornal Na mão Não tem como Tá Mas no restante Do corpo Você pode Colocar jornal Tá Na calça Você pode colocar Jornal por dentro Da calça Você pode colocar Jornal No pé Como eu já falei Enrolando E no seu torso Ok Jornal Gente Para no posto Pede jornal O posto vai ter jornal E se enrole com o jornal Não insistam Não insistam Em viajar Sob frio extremo Se vocês não tiverem A proteção adequada Vocês podem ter Um mau súbito Tá bom E aí Se os médicos Acanudados Quiserem corrigir Alguma bosta Que eu tenha falado Por favor Fique à vontade Tá bom Um Que eu tenha falado Tchau Obrigado.